Quanta água eu devo tomar por dia? Beber ou não beber? E se for pra beber, quanto é necessário? Todos os dias, milhões de pessoas no mundo todo ficam se perguntando sobre isso. E elas estão falando da água. Há opiniões diferentes sobre o assunto. Alguns especialistas nos estimulam a tomar não menos que oito copos por dia. Enquanto outros têm certeza de que precisamos beber constantemente e o tanto que o nosso corpo conseguir comportar. E ainda tem gente que afirma que só precisamos da quantidade que o nosso corpo pedir. Hum, meio confuso, não? E aí, qual caminho devemos seguir? Antes de saber a verdade, clique no botão inscrever-se. Isso, agora sim, você se juntou a nós no lado incrível da vida, onde há respostas para todas as suas curiosidades. Lembre-se de ativar as notificações, para não perder nada importante. Quanta água existe no nosso corpo? O corpo humano é composto por 55 a 75% de água. Quando você nasce, seu corpo tem 75% desse elemento. À medida que vai crescendo e se torna um adulto, este número diminui um pouquinho, 60%. Já no caso dos idosos, a quantidade é de cerca de 50%. Onde esta água toda se esconde? Um terço dela fica no sangue e entre as suas células. E dois terços ficam dentro das células. O interessante é que quanto mais músculos uma pessoa tem, mais água fica armazenada no corpo dela. Pessoas acima do peso têm porcentagens menores de água, pois o tecido adiposo contém menor quantidade dela. Além disso, os homens têm uma porcentagem maior de água no corpo do que as mulheres. Alguns dos nossos órgãos precisam de mais água do que os outros. Em seu estudo, chamado A Composição Química do Corpo Humano Adulto e Sua Influência na Bioquímica do Crescimento, em tradução livre, 88 Mitchell chegou à conclusão de que o cérebro e o coração humano são compostos por 73% de água. Os pulmões têm aproximadamente 83% de água. A pele também não é tão seca quanto parece. Ela é composta por 64% de água. Já os rins e músculos podem ter até 79% de água. Até os ossos são bem úmidos. Eles têm 31% de água. É, parece que você já tem água suficiente em seu interior para viver um bom tempo sem ingeri-la. Igual os camelos fazem, né? Não, senhor. De jeito nenhum. Não cometa este erro. Você não tem este líquido para sempre. E perde volumes consideráveis todos os dias. A maior parte, através do suor e da urina. Se não repuser esta água, pode acabar tendo uma desidratação. Qual quantidade devemos beber para permanecermos saudáveis? Agora sim, chegamos ao X da questão. Quanta água as pessoas devem tomar. Um Instituto de Medicina dos Estados Unidos recomenda que as mulheres bebam não menos que 2 litros por dia. O que equivale a 9 copos. Já os homens precisam de mais. 3 litros ou 13 copos por dia. Ao mesmo tempo, o volume de água que deve ser ingerido varia de pessoa para pessoa. As mulheres grávidas ou que estão amamentando, por exemplo, precisam tomar mais. E o corpo das crianças exige menos do que o dos adultos. Uma criança entre 4 e 8 anos de idade precisa tomar 1 litro ou cerca de 5 copos por dia. Crianças de 9 a 13 anos devem beber 1,5 litro a 2 litros diariamente ou 7 a 8 copos. Quem tem entre 14 e 18 anos precisa de 2 a 2,5 litros ou de 8 a 11 copos por dia. Homens com mais de 19 anos devem ingerir 3 litros, aproximadamente 13 copos todos os dias. Para as mulheres, bastam 2 litros ou cerca de 9 copos. Se a mulher estiver grávida, precisa consumir não menos que 2 litros e 300 mililitros, em torno de 10 copos por dia. Mulheres que estão amamentando devem tomar ainda mais, 3 litros ou 13 copos. Estes números não significam que você deve se forçar a tomar um monte de água de uma só vez. Eles se referem à quantidade que se deve ingerir ao longo do dia e qualquer coisa que contenha a água conta. Os legumes e frutas, como espinafre, pepino, melancia, cereja, pimentão, rabanete, salsão e couve-flor, contêm muito líquido. Por outro lado, tente evitar bebidas gaseificadas e alcoólicas. Além da água, elas também têm um monte de calorias vazias. Existem casos em que você precisa tomar mais água que as outras pessoas. Se você se exercita, por exemplo, beba 2 copos a mais do que o de costume. Se o seu treino dura mais que 1 hora, você deve aumentar ainda mais a sua ingestão de líquido. Isso também vale para quem mora em um lugar de clima quente ou que está a mais de 2.400 metros acima do nível do mar. E se você está sofrendo com diarreia, febre ou vômito, é melhor tomar mais água também. O que acontece se não bebermos a quantidade suficiente? Os inúmeros processos que acontecem no seu corpo ao longo do dia não funcionam bem sem água. Se você não tomar a quantidade suficiente, a temperatura corporal não vai ficar na média normal. Suas articulações não serão lubrificadas e amortecidas. Os resíduos não vão conseguir sair através do suor, urina e fezes. Até a sua coluna vai acabar ficando desprotegida. Além disso, se você não mantiver a hidratação durante o dia, o seu cérebro vai começar a funcionar precariamente e o seu nível de energia vai cair. Mesmo se houver desidratação leve, quando perde entre 1% e 3% do seu peso corporal, que pode ser causada por calor ou muitos exercícios, algumas das suas funções cerebrais serão temporariamente prejudicadas e a sua resistência física vai diminuir. Seu corpo pode perder mais água que o normal quando você sua muito, está com febre ou diarreia, faz muito xixi ou vomita. E parece ser óbvio que, quando perde líquido, você deve fazer a reposição. Porém, não é tão simples assim. Às vezes, a gente está tão ocupado que acaba esquecendo da hidratação. Há situações em que tomar qualquer coisa machuca a garganta e o estômago e a gente não está tão disposto a aguentar uma dor a mais. E, de vez em quando, nosso corpo não nos informa quem está com sede. E aí, quando damos conta, o dia acabou e não tomamos um copinho sequer de água. Então, se você sentir sede, sua boca estiver seca e pegajosa, se estiver com dor de cabeça ou dores musculares, sua pele estiver seca e fria, o seu xixi estiver quase laranja, corra e tome aquele copo de água que você esqueceu de beber. Por que o nosso corpo precisa de água? Nosso organismo simplesmente para de funcionar sem ela. Cada uma de nossas células precisa deste líquido para sobreviver e funcionar adequadamente. A água forma a saliva da boca. Ajuda a espalhar o oxigênio pelo corpo. Regula a temperatura corporal. Ajuda a produzir neurotransmissores e hormônios. Amortece a coluna e o cérebro. Ajuda a comida a passar pelos intestinos. Lubrifica as articulações. Ela pode ajudar a perder peso. Uma coisa interessante é que quando você toma dois copos de água, isso estimula temporariamente o seu metabolismo em até 30%. E se você consome dois litros diariamente, seu gasto energético aumenta em 96 calorias por dia. Podemos beber muita água? Por outro lado, é importante não se entusiasmar demais com os benefícios que a água tem. Não se deixe levar pela regra do quanto mais melhor. Isso pode ser tão perigoso para a sua saúde quanto a desidratação. O excesso de água no organismo dilui os elitrólitos no sangue. Aí, os níveis de sódio abaixam e você sofre uma hiponatremia. Isso pode diminuir seus níveis de energia e causar dor de cabeça, fraqueza, irritabilidade, dores musculares, náusea, confusão e até coma. O que fazer para nos lembrarmos de tomar mais água? Muita gente acha difícil lembrar de beber água durante o dia. Aqui estão algumas dicas que vão lhe ajudar com isso. Use a tecnologia a seu favor. Hoje em dia, existem diversos aplicativos que podem registrar a quantidade que você já tomou. E o melhor disso é que eles ainda lembram você para beber mais. Compre uma garrafinha legal e carregue-a com você para onde quer que vá. Isso, sem dúvida, vai servir de lembrança para se hidratar. Quando for escolher a garrafinha, leve uma que é fácil de lavar e que é livre de BPA. Se você não gosta do sabor da água, ou melhor, da falta de sabor, experimente a gaseificada. As bolhas dela tornam tudo mais animador. Você pode até tentar convencer o seu corpo de que isso é refrigerante. Coloque frutas na sua garrafinha. Com frutas cítricas, cereja, pepino ou até algumas folhas de menta, o sabor refrescante e diferente desta bebida vai fazer você querer tomar mais. Curta este vídeo se você resolveu tomar mais água. E se já bebe quantidade suficiente, conte pra gente como consegue fazer isso. E fique saudável e hidratado. Tchau!